Mateus Araújo Tá rolando, que eu vou dar o talento As novinhas já são loucas Pra dançar o piseiro Encima do paredão Que começa o desmantelo Vai no chão, vai no chão A novinha vai no chão Vai no chão, vai no chão A novinha vai no chão Vai no chão, vai no chão A novinha vai no chão, vai no chão Vem em cima do paredão Vai no chão, vai no chão A novinha vai no chão, vai no chão A novinha vai no chão, vai no chão A novinha vai no chão, vai no chão E em cima do paredão Mas equipei meu paredão Pra fazer o movimento O comentário tá rolando Que eu vou dar o talento As novinhas já tão loucas Pra dançar o piseiro E em cima do paredão Que começa o desmantelo Equipei meu paredão Pra fazer o movimento O comentário tá rolando Que eu vou dar o talento As novinhas já tão loucas Pra dançar o piseiro E em cima do paredão Que começa o desmantelo Vai no chão, vai no chão A novinha vai no chão E em cima do paredão Vai no chão, vai no chão A novinha vai no chão E em cima do paredão E em cima do paredão